E só quem tomou banho hoje de manhã? Bom dia! Bom dia! Galera, estamos aqui com esse livro do Enio Silveira, Matemática, Compreensão e Prática do sétimo ano. Na página 65, questão 1, item B, nós temos essa expressão numérica envolvendo frações e neste vídeo eu vou apresentar o cálculo do valor dessa expressão numérica. A galera que já está acostumada a resolver expressões numéricas sabe que a gente tem que começar olhando para onde? A gente tem que começar olhando para os... Quem é que sabe o nome disso aqui? Parênteses. Depois, colchetes. E depois, chaves. Dentro desses, a prioridade é de quem? Potências. Isso, potências e raízes. São as primeiras coisas que a gente faz, né? As potências e as raízes. Aí depois, vem quem? As multiplicações. Multiplicação, né? Vou botar assim, multiplicação e divisão. Aí, por último, o que é que você faz? Adição e subtração. É por último, tá? Adição e subtração. Talvez você diga, como assim, professor? Vamos treinar essa técnica aqui com esse problema, ok? Gente, a gente tem parênteses aí nessa expressão numérica? Tem. Aí você olha para dentro dos parênteses, para ver o que você vai resolver. Aqui dentro desses parênteses, tem o que eu resolver? Não, tem só uma fração. Agora, aqui dentro tem uma continha? Tem. Aqui tem um meio menos um. Então, eu tenho que fazer essa conta. Eu vou fazer separado e colocar o resultado aqui, ok? Você deve fazer assim, fica mais organizado. Então, eu vou fazer aqui, ó, um meio menos um. Eu vou repetir aqui um meio. Tem como eu escrever o número um como uma fração? Se eu escrever o número um como uma fração, o denominador dessa fração vai ser quanto? Quem é que me diz? Olha, algumas pessoas já disseram. Vai ser um, professor, porque toda fração... E quando eu divido por um, nada acontece, né? Então, eu posso colocar um denominador um. Quem é que me diz qual que é o MMC de 2 e 1? É o número 2. 2 é um múltiplo de 2, porque ele é 1 vezes 2. E 2 é um múltiplo de 1, porque ele é 2 vezes 1. Então, 2 é o MMC, é ele que vem para cá. Essa fração aqui, ó, não muda, porque o denominador dela ficou como estava, né? Então, o numerador continua 1. Agora, essa fração aqui, ó, o denominador dela mudou? Mudou, agora é 2. O 1, para se transformar no 2, ele é multiplicado por quanto? Por 2. Então, em cima eu multiplico por 2, tá? Bem, 1 vezes 2? 2. Agora é que eu quero ver. Quando os denominadores são iguais, o que a gente faz, hein? Denominadores iguais? Repete e faz a conta com os numeradores, né? Assim? Agora, com muita atenção, muita paciência, pense para responder. 1 menos 2. Excelente. 1 menos 2 é menos 1. Pelo menos uma pessoa respondeu, já está melhorando, né? É menos 1. Aí, o menos eu coloco aqui na frente. Gente, é como se eu tivesse 1 real e estivesse devendo 2 reais. Eu pago e ainda fico devendo 1. Então, essa partezinha aqui deu quanto? Como é que a gente fala essa fração? Menos 1,5. Pois, muito bem. Então, eu vou vir bem aqui, vou copiar tudo. Mas, bem aqui dentro, eu vou colocar o quê? Menos 1,5. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Copiei tudo, ó. Só que aqui dentro, eu vou colocar o resultado disso. Que é quanto? Menos 1,5. Muito bem. Agora, resolvi o que estava dentro dos parênteses. Eu não tenho colchetes, eu não tenho chaves. Eu tenho que fazer o quê agora? As potências. Eu tenho duas potências aqui, ó. Então, eu vou fazer essas potências, ok? Vou fazer essa potência aqui, ó. 1 terço elevado a 3, ok? É uma multiplicação com quantos fatores repetidos? 3. 3 fatores repetidos. É a mesma coisa de eu ter 1 terço, multiplicado por 1 terço, multiplicado por 1 terço. Em cima, é fácil. Porque é 1 vez 1. 1 vez 1. 1. Em cima vai dar 1. Agora, eu quero ver quem é que diz embaixo. Aí é que eu quero ver. 3 vezes 3 e 9 vezes 3. Olha aí, eles sabem a tabuada, cara. 27. Então, ó. 1 terço ao cubo ou elevado a 3 é 1 27 avos. Eu vou colocar bem aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. É 1 27 avos. Eu vou repetir esse sinal de divisão. E agora, eu vou colocar aqui abaixo o resultado dessa outra potência. Ela vai ser uma multiplicação com quantos fatores repetidos? 2. 2. Eu vou fazer aqui também, no cantinho, ó. Essa é menos 1 meio ao quadrado. É menos 1 meio. E agora, eu preciso dos parênteses, tá? Por causa do sinal de menos. Vezes menos 1 meio. Será que eles já sabem a regra de sinais da multiplicação, hein? Na multiplicação. Na multiplicação. Sinais iguais, resultado? 2. Positivo. Então, eu já sei que é positivo. Eu sou obrigado a colocar o mais? 1. Não. Eu vou só multiplicar normal. Já sei que é positivo. 1 vez 1. 1. E 2 vezes 2? 2. 4. Então, deu quanto? Que fração é essa? Olha, eles sabem falar, cara. 1 quarto. Muito bom. Então, essa parte é 1 quarto. Agora, ó. O que é que sobrou aí? Eu tenho uma conta de menos e eu tenho uma de dividir. Qual que eu faço primeiro? A divisão. A divisão tem prioridade. Então, eu vou ter que fazer essa divisão de frações. Tá? Essa divisão aqui, ó. Esse 1, o que é que eu faço com ele? Repito. Agora, a regra da divisão, a regra de sinais de divisão, é a mesma da multiplicação. Aqui, os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes? Porque aqui é positivo, né? Sinais diferentes, resultado? Negativo. Negativo. E como é que eu divido frações? Alguém lembra? Vale um ponto para a sua equipe. Vale um ponto para a sua equipe, quem disser direito, como é que a gente divide frações? Acho que ninguém lembra porque faz pouco, mas ela vai dizer? Repito o primeiro que eu converso com as meninas. Excelente, Mariana. Ponto para as meninas, já para começar. Vou logo anotar aqui, ó. Um pontinho para as meninas. Repete a primeira, né, Mariana? Repito a primeira. Tá? E multiplico pelo inverso da segunda. Como é que é o inverso? O 4 sobe, o 1 desce. Então, o 4 sobe, ó. E o 1 desce. Tá bom? Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Para poder usar o espaço, tá? Se você precisar, você volta o vídeo para ver essa partezinha aqui de novo, tá bom? Eu vou apagar isso aqui. A gente já está terminando a nossa expressão numérica, né? Já está terminando. Vamos trazer para cá, ó. Vou repetir as coisas. Repetir o 1, tá? Repetir o menos, né? Que a gente já viu que dá negativo. Porque, Matheus, sinais diferentes, resultado. Sinais diferentes, resultado. Na divisão e na multiplicação. É assim, tá? Agora vamos fazer essa multiplicação. Essa é fácil demais. 1 vezes 4? 4. Tá? E 27 vezes 1? 27. Então, fica assim. Professor, mas aqui nem é fração. Mas, se eu quiser, eu posso escrever como fração. Basta eu colocar o denominador igual a quanto? 1. Qual que é o MMC de 1 e 27? 27. Então, eu vou trocar por duas novas frações com o denominador quanto? 27. Essa daqui vai mudar alguma coisa? Não. Não, que o denominador dela já era 27. Agora, essa aqui muda. O 1 para se transformar em 27 é multiplicado por quanto? 27. 27. Então, em cima eu multiplico por 27, tá? Uma vez 27? 27. 27. Ficou assim. Professor, agora com denominadores iguais é bem facinho, né? É só repetir o denominador e fazer a conta com os numeradores. 27 menos 4. 27 menos 4. Quanto que dá? 20 e... 23. 23, gente. Muito bom. Então, ó. O resultado dessa expressão numérica é essa fração. Quem é que sabe falar essa fração, hein? 23, 27 avos. Só isso. Então, se você gostou desse vídeo, se o vídeo lhe ajudou, clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!